E aí papai, beleza? Pois gente, 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 gente Hoje nós estamos aqui no bairro do Tarumã, no Mufado Pra mostrar e comparar pra vocês alguns valores De alguns produtos que fizeram pedido lá no Instagram, Jujô É isso aí, nós vamos fazer Mas antes de falar, o meu chama vinheta, Jujô É vinheta! É isso aí, papai Nós decidimos fazer a batalha de mercados aqui em Curitiba De alguns produtos que as pessoas fizeram lá no Instagram E se você não segue a gente no Instagram, Casal do Jujô, por dois eras aqui Muito obrigado Lá a gente consegue postar nosso dia a dia Você nos acompanha mais de perto A gente faz enquete, você responde, é muito legal Então lá nós fizemos uma caixa de perguntas Quais pessoas querem saber o valor de alguns produtos Que estão disponíveis aqui em Curitiba em alguns mercados Isso, na verdade está acontecendo isso Porque muitas pessoas têm se assustado com o aumento de preços E a gente sabe que em todos os locais A gente está tendo esse aumento E nós vamos mostrar, fazer essa batalha Pra comparar os preços Então aqui nós estamos no Super Mufado Que é uma área elitizada aqui no Tarumã E o produto vai estar lá em cima nos valores Continuem observando Vocês vão ver e vão saber se está barato ou se está caro A gente não vai falar do mercado Vai mostrar só os produtos Mas fique aí à vontade para comentar e dizer o produto Que você quer saber o valor, beleza? Vamos entrar com a gente Vamos estar ligado Pegar o Super Mufado Tarumã Nós vamos mostrar a vocês alguns valores lá dentro Pra vocês saberem como é a questão aqui E do valor de produtos, beleza? Não tem, irmão Olha, aqui é o Super Mufado, papai Olha, estão contratando Olha, estão contratando aqui O Alconista O Alconista Sai da cozinha, padeira Você que está fazendo emprego aqui em Curitiba Precisando, está chegando agora Essa estrutura aqui do Mufado Os mercados têm contratado bastante, gente O Tarumã, beleza, papai? Olha, essa aqui é com 30 15,98 Essa aqui é com 20 Essa aqui é com 20, ó 12,99 12,99 Gira só, meu de um É mais caro Azeite premium Eita, gente Como é que não vai embora? Olha É isso Olha aí Mano, o óleo está 8,98 R$ 49,00 R$ 49,00 Olha esse aqui olha O leve está R$ 9,79 Nossa olha, quase 10 reais O Boriti R$ 15,98 Esse aqui O Tijuão carbonizado R$ 27,00 R$ 49,99 1,99 kg, 1,5 kg, 1,99 kg Aqui, caldo bom Esse aqui é o... Camerita Gourmet Vamos ver que esse aqui... Três parações Tá barato três parações aqui Tá bom o preço E esse aqui é o tradicional O Clube Pato paga quem tem um... O Clube Pato paga R$16,49 A chocolate vai ter escuração R$10,89 Esse é de 700 gramas R$568,99 Aqui é o R$569,99 Essa marca tá crescendo no mercado Essa APT Olha essa... R$4,29 Olha da Quaker R$4,99 Geralmente essas marca são mais conhecidas E o preço encarece Bem mais do que já tá mesmo Olha o leite aqui tá... R$6,49 Elegei R$10,98 Não, só os fichos R$6,49 R$6,99 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 Desnatado O leite tá caro ou não tá caro? É morro R$5,99 R$6,99 É morro É morro Gauro Tenta R$6,99 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 R$5,99 R$6,99 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 é uma coisa bem conta aqui ó você encontra batata e hambúrguer olha o lanchinho já bem pronto gente eu acho pronto aqui ó tem batatinha também ó batatinha no potinho deve ser de um dois dias mais tudo bem o que é moco a coxinha tinha que são saudadinhos menores as peitinhas aqui ó o almoço o almoço picadinho bem farofinha vem aqui ó separadinho e aí e aí com essa parte aqui ó debaixo que a pasta de alimentação o chapinzinho e aí você conta várias coisas